Pelo caminho da vida Num sujo lodo encontrei Uma linda flor caí Com carinho eu apanhei Como pote e flor tão belo Viver em lugar assim E pensei comigo mesmo Vou levar lá para mim Ao chegar em minha casa Em rico vaso plantei Com quanto amor e carinho Dessa linda flor tratei Quem a vi ser tão garposa Notava a sua ardalinha Enfeitando a minha mesa Parecia uma rainha No outro dia entrar na sala Tive que sair chorando Pois com tristeza eu vi Que ela estava murchando Solução do compreendim Vivendo o meu triste drama Que aquela flor tão linda Nasceu para viver na lama Arrancando ela do vaso Devolvia ao mundo seu E naquela terra podre Novamente floresceu Deus traça nosso destino Pelo caminho da vida Essa linda flor do lodo É você minha querida Hoje waters Ou seja minha querida Onde tem� Onde tem� Até a minha casa Você tem o meu triste Hum Eu vou lá E naquela terra